Vamos ver aqui a questão 465 do nosso livro, que traz aí um texto de Paula H.E., não sei quem é essa pessoa, Cabeça de ferro, peito de aço, perna de pau, a construção do corpo esportista brincante. Esse é um artigo publicado na famosa revista Motriz, que vira e mexe o Enem Cobra, sobre assuntos de corpo e educação física, número 2, 1996, adaptado, até porque o texto está bem pequenininho, a gente só tem aqui sete linhas, então tem uma adaptação de fato. A revista Motriz é uma revista de artigos científicos sobre esporte, então já fico sabendo alguma coisa, se é claro, você não sabia, já fica aí com esse nome no seu imaginário. Jogadores e jogadoras podem se tornar elementos transformadores das ordens esportiva e social, na medida em que exerçam festivamente a sua criatividade para... Então veja, os jogadores e as jogadoras, em tese, não têm essa missão de transformação da realidade social, né? Essa, inclusive, é uma temática polêmica, muita gente se debate, muita gente se pergunta se o artista, o músico também aparece isso com o músico, com os artistas em geral, se os esportistas devem se pautar, devem pautar o comportamento público deles nessas intervenções no cenário político, no cenário econômico, dando pitaco, comentando sobre o contexto social, tá? E aí a questão fala um pouco disso, né? Jogadores e jogadoras podem se tornar elementos transformadores das ordens esportivas e social, tudo bem, das ordens esportivas e social, desde que exerçam, na medida em que, está usado aqui com o valor de desde que, né? Desde que, contanto que, né? Exerçam festivamente a sua criatividade para... Veja só, é uma questão até que, digamos assim, dá para responder sem ler o texto, né? Se a gente pensar como é que um jogador e uma jogadora conseguem transformar a realidade social, utilizando a performance deles para isso, eles vão usar... Eu nem até faço a barra aí um pouco, né? Exercer festivamente a criatividade, de que maneira, né? Para intervir, vamos dizer assim, na realidade social. Se eles desempenharem sua prática de forma competitiva, não, porque a competição pode ser alinadora, tá? Ela pode ser concentrada, focada apenas na performance do esporte. Eu já falei isso até em outro vídeo aqui, de uma playlist das mais clássicas do Enem, que performance visa esse aspecto meramente profissional competitivo, tá bom? Então, não tem esse, a intervenção social, beleza? Fazer o futebol ser considerado o esporte do povo. Não, o esporte do povo, aqui, entre aspas, é um conceito que ultrapassa a questão, né? É um conceito do esporte como alienador das massas. Então, se eles fazem esses esportistas, o esporte, o futebol, ser considerado o esporte do povo, isso não vai dar criticidade, isso não vai dar uma intervenção crítica, isso vai ser um ópio das massas, o ópio do povo, né? Como se diz na expressão. Eles realizarem profissionalmente o desempenho de suas atividades? Não, porque aí o ofício está sendo realizado de maneira técnica, e não de maneira interventiva. Eles produzirem materiais esportivos específicos à sua prática? Não, né? E aí, no futebol é até raro isso, né? Isso é muito mais comum de aparecer, por exemplo, no surf, em que o esportista produz um material, mas isso também não é uma intervenção social. Só se o material fosse distribuído gratuitamente, o que não é necessariamente uma verdade. E os jogadores e jogadoras podem ter uma... uma... um comportamento que atua no social quando expressam criticamente as suas opiniões em relação ao futebol. Sim, né? Eu digo que é uma questão um pouco forçada porque ele fala de festivamente criatividade, e no final acaba falando de opinião, né? Ou seja, a responsabilidade social que o ídolo carrega, que a pessoa pública no esporte carrega, com seus comentários. Então a gente tem, inclusive, polêmicas famosas envolvendo jogadores de futebol, jogadores de vôlei, por aí vai. Então a questão... Eu marquei falso aqui, não sei por quê. É uma questão cujo gabarito aqui é a letra E, né? Nem precisa ler o texto, é só o comando que já dá a resposta. Eu vou ler o texto agora para compor aqui o nosso vídeo, mas já está explicado aí o item. Mas vamos ver. O esporte moderno, como o futebol, desenvolve-se nos dias de hoje com base nos princípios da sociedade moderna ocidental industrializada dos moldes capitalistas. Bem a linguagem de um artigo, né? Ele é uma instância da ação do poder econômico, do poder político, figurando também no rol dos elementos, dos instrumentos de manutenção da ordem vigente e da manobra e comunicação com as massas. Então veja que o esporte se despiu apenas de uma função, eu diria, esportiva, competitiva, para se tornar também uma faceta dessa manipulação, de acordo com o texto, né? De acordo com o artigo científico aí do H.E. Paula, sobre, ou da H.E. Paula, sobre a manipulação que existe no contexto atual a partir do esporte, o esporte alienador, o esporte que vai ser também elemento de consumismo, né? Com as camisas, com o material esportivo, tá? Então por isso que até que ele traz aí a letra D, né? Produzir em material esportivo, isso não seria uma faceta crítica do esporte, mas uma faceta alienante. Por exemplo, o time que troca de camisa a cada semestre, né? Ou a cada ano, para sempre estimular um novo consumo de material esportivo, enfim, e de vender mais. Beleza? Se não é uma questão que eu considero até média para fácil, deixe aí o seu comentário, gabarito, letra E. Até o próximo vídeo, até a próxima semana. Tchau, tchau!